Dá camisa 10 aí pro DJ BLEBET porque ele merece Tu tá tirando a novinha pro DJ Vem com a bunda rebolando Ela falou que não quer jogador Ela falou que não quer o empresário Ela falou que não quer o MC Só quer o DJ porque ela é o mais brabo Então vai sentando, vai caralho Senta na pica do mais procurado Então vai sentando, vai caralho Senta na pica do mais procurado Então vai sentando, vai caralho Senta na pica do mais procurado Então vai sentando, sentando Senta na pica do mais procurado Ela tá sentando, senta, senta, sentando Então vai sentando, sentando, então vai sentando Sentando, então vai sentando, sentando Sentando a pica do mais procurado Moleque que tá aí, valeu DJ Brev te dá outro patamar Ela falou que não quer o MC, só quer o DJ Porque ela é o mais brabo, então vai sentando, vai caralho Senta na pica do mais procurado, então vai sentando, vai caralho Senta na pica do mais procurado, então vai sentando, vai caralho Senta na pica do mais procurado, então vai sentando, sentando Sentando, então vai sentando, sentando Senta na pica do mais procurado, então vai sentando Senta na pica do mais procurado, então vai sentando, sentando Senta na pica do mais procurado Ela tá senta, 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 sentando na pirão Ela tá senta, 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 sentando na pira Ela tá senta, 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 sentando na pira Então vai sentando, sentando, então vai sentando, sentando, sentando Sentando a pica do mais procurado Moleque tá aí, valeu DJ Glebit, tá? Outro patamar